Negrini Utilitários, traz agora um Hyundai HR na carroceria HR 2008-2008 já na carroceria pessoal Olha que carro Olha a conservação de um carro 2008 2008-2008 na carroceria de 3 metros Olha a carroceria 3 metros de carroceria Pneus semi-novos Carro muito bem cuidado, muito bem conservado Carroceria nova É aqui na Negrini Caminhonete do documento Carta B para dirigir Carro ideal para o seu trabalho Olha a carroceria 3 metros de carroceria Rodagem simples atrás Olha o entende desse carro É um carro 2008, porém muito bem conservado Olha o painel Olha o interior Olha os pneus HR 2008-2008 Modelo 2008 Na carroceria aberta 3 metros de carroceria Carro muito novo, muito bem conservado Negrini Utilitários Vem pra cá